É a questão dos bancos, certo? Você pode montar o seu negócio tomando empréstimo, dinheiro, capital com o banco. Pode? Pode. E por que, Thiago, você falou que é o mais perigoso? Porque o que acontece? O banco, ele surrupeia muitos juros, certo? Então, se eu chegar hoje lá para pegar o empréstimo, ele vai olhar para a minha cara e falar, vou te dar aqui 8% ao mês. A gente tem hoje a taxa Selic em torno de 2,5% ao ano, ou seja, cada mês ele está ganhando dinheiro de 3 anos em cima de mim, certo? Aí você fala assim, poxa, eu já tenho aqui milhões de dinheiro na conta, aí o cara chega lá e te empresta a uns juros bem reduzidos. Então, os bancos não ajudam os pequenos negócios, ao contrário, eles ganham dinheiro. Eu posso dizer que eles roubam do pequeno negócio, tá bom? Essa é a palavra mais sensada que a gente pode usar, eles roubam do pequeno negócio, pois é. Então, eles ganham a maioria do lucro dele em pequenos empréstimos e em pequenas pessoas. E aí, se a gente não tomar cuidado, quando você vai pegar o empréstimo, vira uma bola de neve muito grande. Então, é um cuidado que você precisa ter, mas você também não pode deixar, ah, Thiago, mas eu quero montar a loja. Pode arriscar? Pode. Vai dar certo? Vai. Então, você precisa minimizar o máximo esse empréstimo com bancos, mas se não tiver jeito, se for o único recurso que você tenha, não precisa também temer. Você precisa primeiro avaliar toda a sua estratégia, verificar detalhe por detalhe. Então, olhar de fato a localização, olhar a média de faturamento esperado, olhar quanto você vai gastar de fato, quando você vai começar a tirar o primeiro valor. Thiago, por que eu preciso verificar tudo isso? Para que você, quando for tomar empréstimo, saber quando é que você já vai começar a pagar e se você vai ter condições de pagar ou não, tá bom? Bom, Thiago, onde é que eu aprendo tudo isso? Eu não sei. Pois é, você aprende lá no meu curso, como montar uma farmácia.com. Então, acessa aí, como montar uma farmácia.com. Lá você vai ter, de fato, tudo certinho, certo? Você vai verificar detalhe por detalhe disso aí que eu estou falando para você. E aí você vai ter um negócio, você já vai saber como gerenciar o seu negócio de forma bem mais lucrativa, tá bom? Então, logo quando você abre a sua farmácia, você já tem essa noção aí de quanto você vai faturar e quando vai começar o primeiro faturamento, tá bom? Thiago, quando é que começa o primeiro faturamento? Se você seguir as minhas dicas do meu curso, seguir certinhas aulas, no primeiro dia você já começa o faturamento, tá bom? A gente tem alguns alunos do curso, né? Que já montaram as suas lojas e, pasmem, tem alunos que já estão vendendo mais do que eu. Pois é, já estão vendendo mais do que na minha loja, graças a Deus, que bom. Seguiram passo a passo e optaram. Então, me mandaram, Thiago, eu tenho essa localização aqui, eu dei algumas tarefas para fazer de acordo com a localização. Fez, verificou, viu que estava certinho, falei, não, pode fechar o olho e montar. Então, a pessoa saiu do lugar que ela trabalhava, montou o negócio e está lá surfando na onda, tá? Muito bem. Então, você aproveita que você pode ser o próximo. Acessa lá, commontafarmacia.com e você vai ter a garantia de ter o seu negócio lucrativo, tá bom? Beleza? E aí Acessa lá, commontafarmacia.com e você vai ter a garantia de ter o seu negócio lucrativo, tá bom? E aí Acessa lá, commontafarmacia.com e vocês vão ter a garantia de ter o seu negócio lucrativo. E aí Obrigado.